Sustentáculos por José Elida Veiga Professor José Elida Veiga, bom dia. O que as imagens de satélite da China feitas pela NASA recentemente nos revelam, professor? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Eu queria convidar todos a rever, ou a ver, caso não tenham visto, a imagem da província de Wuhan, na China. Na verdade, a comparação de duas imagens, que foi feita pela NASA. Está muito fácil, porque basta entrar no Google e botar China, em seguida Wuhan, e que um dos principais destaques vai ser esse. Quer dizer, a comparação, na verdade, da densidade de dióxido de nitrogênio, em termos de média troposférica. E a imagem, que é impossível de esquecer, é de uma... primeiro, quando se compara o período dos primeiros 20 dias de janeiro aos últimos, ou mais ou menos, entre os 10 e 25 de fevereiro, é quase impossível de esquecer que, na primeira foto, é bem recorrente o tipo de mancha mais amarelada, alaranjada e até vermelha, quase vermelhada, marrom, o que mostra um pouco também, vamos dizer, o mapa desse tipo de poluição, que seria normal na China, né, que era o que estava ocorrendo no começo de janeiro, e após todas as medidas que foram tomadas, em termos de restrições ao uso de veículos, né, as pessoas tiveram que ficar confinadas, e aí, então, os transportes automóveis e não só, praticamente foram estacionados, vamos dizer assim. E aí, na segunda foto, assim, é um azul límpido, parece um céu, e não tem quase nenhuma manchinha amarela, assim, difícil de localizar uma outra manchinha amarela, principalmente tem uma que fica bem encostada, deve ser algum tipo de zona industrial próxima de Pequim. Mas o que nos mostra esse exemplo, afinal? Esse exemplo, o interessante para ver, pensando em outros gases, né, no conjunto dos gases de efeito estufa, não é isso que a foto mostra, mas não seria muito diferente, o que significaria uma hipótese completamente fora de sentido, só, apenas um exercício teórico, né, de que, vamos dizer, se decidisse de uma hora para outra realmente reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis. Mais ou menos a imagem seria essa mesma para o mundo inteiro, caso fosse possível uma decisão com mais. Evidentemente, é uma decisão, como eu disse, é apenas um exercício teórico, mas mostra que não precisa, evidentemente, nunca precisará ser uma coisa assim que num período de comparação entre alguns dias de um mês e alguns dias do outro mês, haja tanta diferença, mas é mais ou menos o que tenderá a acontecer de forma bem mais lenta quando decisões importantes que estão sendo aguardadas ainda foram tomadas em termos de governança global para que seja reduzida, de fato, de verdade, o uso de combustíveis fósseis. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br Eu, Antônio Carlos V, conversei com o professor José Eli da Veiga, para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, a linha quinze prata do Monotrilho está sem funcionar há treze dias após uma falha no sistema de pneus. O resultado desses testes deve ser divulgado pela empresa fabricante. Os trens que atendem a Zona Leste transportam cerca de oitenta mil passageiros por dia. Qual o problema dessa linha tão importante nessa região da cidade, professora? Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom, nós estamos falando de uma das regiões mais populosas do município, a região Leste-Sudeste, que há anos, há anos, aguarda a chegada de uma opção de transporte coletivo adequada. Inclusive, há muitos, na década passada, isso foi anunciado como uma região que iria receber um metrô. Um metrô que iria, inclusive, até Cidade Tiradentes. Bom, isso foi mudando, mudando. Em 2009, o governo do estado falou, não, em vez de metrô, vamos fazer um monotrilho, que vai ser muito mais barato, muito mais rápido. Bom, o resultado aqui demorou dez anos para inaugurar as primeiras estações, né? Desculpa, dez anos para poder chegar até São Mateus, aonde nós estamos hoje, com a estação do Monotrilho, e custou mais de cinco bilhões de reais. Então, há toda uma discussão que realmente isso tem um custo menor do que o metrô. Há uma discussão também acerca dessa tecnologia. Nós estamos vendo que ela está dando uma série de problemas. Ela também tem uma discussão a respeito da qualidade de construção das vigas, né? Da parte de engenharia, de concreto dessa grande obra, que é um negócio gigante, que fica a quinze metros do chão, e que, evidentemente, quando entra nas cidades, especialmente em áreas que já estão muito ocupadas, entra com um impacto paisagístico, impacto urbanístico enorme. É muito diferente do que quando isso é, por exemplo, construído numa área vazia, que não tem nada e que depois se planeja a ocupação dentro dela. Enfim, para além desse problema muito concreto, né, desta falha no sistema que precisa ser apurada, há toda uma discussão sobre a questão da rede do metrô, o planejamento, as áreas que devem ser atendidas ou não, Sandra. Professora, o metrô não tem um planejamento de extensão dessa rede? Pois é, o problema é justamente esse. Quer dizer, o que nós estamos vendo, especialmente nessa região da cidade, é um show de mudanças erráticas daquilo que se vai fazer. Vamos lembrar que, desde os anos 90, quando o Rorreis Prefeito Maluf anunciou ali o Fura Fila, e depois o Pica, e depois esse Fura Fila, isso nós estamos falando em relação à região de Cidade Tiradentes, por exemplo. E depois isso virou, ganhou outro nome, mudou a configuração, depois ganhou outro nome de novo, virou Exército Tiradentes, aquilo que hoje está... Se anunciou o metrô, se anunciou que o monotrilho ia atrás da Cidade Tiradentes, agora não mais, atrás da Cidade Colonial. Enfim, o que parece, nessa história toda, é que a gente não tem um projeto de longo prazo que vai sendo implantado e que, sobretudo, é baseado no atendimento das regiões que são mais necessitadas. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma região muito densa. São Mateus é o lugar mais denso de São Paulo, do município de São Paulo, e requer um sistema de transporte coletivo de massa à altura, coisa que nunca teve até o momento, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu a professora Raquel Ronique, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronique. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a Organização Mundial da Saúde declarou hoje a pandemia do novo coronavírus. Que consequências políticas isso pode ter? Bom, eu acho que a primeira consequência política passa pela economia. Na verdade, o coronavírus já vem se expandindo há algum tempo, com o início na China, e, neste fim de semana, provocou indiretamente uma queda importante no preço do petróleo, que, por sua vez, ocasionou uma queda generalizada das Bolsas de Valores na segunda-feira, coisa que vem se repetindo nos dias subsequentes, na forma de uma oscilação muito forte. Na realidade, a situação da economia mundial já não estava boa, e há indícios importantes de que o coronavírus, que, como você disse, foi declarado hoje, quarta-feira, dia 11 de março, em que estamos gravando esta coluna pandemia pela Organização Mundial da Saúde, possa vir a provocar uma recessão global. Essa recessão global, por sua vez, provavelmente não terá como deixar de atingir o Brasil. A economia brasileira, por sua vez, também não vinha bem, porque os resultados de crescimento do PIB divulgados recentemente de 1% no ano de 2019 são muito baixos, é um crescimento muito baixo para aquilo que se esperava, que era no mínimo 2%. A economia brasileira, na verdade, está estagnada e num patamar ruim, porque o desemprego está muito alto e caindo muito lentamente. Então, tudo isso pega a economia brasileira num momento difícil e com essa possível consequência econômica, evidentemente isso tem um impacto direto sobre a política. E já se observa um enfrentamento político por parte do governo brasileiro em relação a toda essa situação, professor? Olha, num primeiro momento o que a gente percebe é uma certa confusão. O presidente da República, Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos fez uma declaração dizendo que a epidemia não era importante, coisa que aparentemente essa declaração da OMS o desmente, né? E ao mesmo tempo em que ele dizia isso, o ministro da Fazenda aqui no Brasil fazia uma pressão sobre o Congresso para aprovação de 19 medidas que estão paradas no Congresso Nacional, mas só o número 19 já mostra que não está muito claro o que o governo realmente está querendo fazer com relação a essa questão que é bastante séria de como enfrentar as consequências econômicas dessa agora declarada pandemia. Além disso, tem o problema do manejo da questão de saúde pública propriamente, porque na verdade há um risco de que esse vírus se espalhe no Brasil, coisa que tem acontecido em outros países como por exemplo a Itália, isso vai requerer um esforço bastante grande e concentrado, organizado e também investimento por parte do Estado nacional para conter isso em benefício evidentemente da saúde pública da população. E só para concluir que nós já estamos no nosso tempo é bom notar que nessa confusão de declarações desacertadas o presidente da República voltou a convocar para as manifestações de domingo que são manifestações antidemocráticas manifestações que tem uma orientação de fechamento do Congresso do Supremo Tribunal Federal coisa que ele havia negado e que nós comentamos na semana passada então tudo isso somado eu diria que traz um momento de bastante preocupação para todos nós. Tá certo. Obrigado professor até a semana que vem. Obrigado e até quinta-feira que vem. Esse foi o cientista político André Singer que conversou comigo Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder por André Singer Espaço em Obra por Guilherme Wisnik Olá professor Guilherme Wisnik qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Oi Márcia hoje o meu comentário vai sobre a situação de ameaça de recessão global através da crise do coronavírus e do preço do petróleo é uma combinação explosiva entre a disseminação desse vírus pelo planeta inteiro e a guerra entre Arábia e Rússia que está derrubando o preço mundial do petróleo isso criando insegurança nas economias de muitos países e uma ameaça de recessão global na bolsa de São Paulo essa semana foi decretado o circuit breaker que é uma medida que raramente acontece onde a bolsa fecha temporariamente para tentar amenizar os nervos como uma tentativa de proteção contra a volatilidade excessiva do sistema econômico numa economia financiarizada globalizada numa situação de ameaça de fuga de capitais de bolsas nervosas e de queda do preço do petróleo a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia global então há uma grande paranoia um grande temor sobre os próximos dias as próximas semanas e os próximos meses a gente encontra relatos de uma situação bastante alarmante bastante preocupante na Itália o país inteiro está fechado o país entrou em quarentena pessoas encarceradas em casa em algumas cidades não podem ir para a rua as pessoas que são vistas na rua são abordadas pela polícia se elas não tiverem uma autorização especial elas podem ser presas o que lembra situações digamos de relatos de situações muito antigas como medievais acontecendo agora em plena era globalizada além disso o impacto nos Estados Unidos exatamente no ano eleitoral o impacto negativo que tudo isso pode ter num cenário em que diante de um neoliberalismo violento e selvagem o país se encontra com um sistema de saúde inteiramente privatizado e precarizado e possivelmente incapaz de atender a uma situação de pandemia ou de um surto mais generalizado o que pode ter consequências bastante negativas para o governo atual mas professor essa é uma situação muito preocupante não é? uma situação ao mesmo tempo preocupante e interessante como cenário de se analisar o contexto mundial isso eu queria relembrar aqui o argumento do meu livro Dentro do Nevoeiro que saiu em 2018 pela editora Ubu e que trata exatamente da crise do mundo contemporâneo a partir exatamente dessa perspectiva um mundo pós guerra fria é um mundo onde já não opera mais aquela dicotomia entre blocos ideológicos capitalismo e socialismo onde o lugar do inimigo se deslocou saiu de um lugar definido e se deslocou para um lugar vaporoso um tanto imponderável que já não é mais digamos o seu oposto do ponto de vista político ideológico mas esse lugar da ameaça o lugar do inimigo ele está nessa fuga de capitais nesse risco iminente de uma economia turbulenta mas está também nos ataques terroristas que podem acontecer e irromper a qualquer momento em qualquer lugar mas está também nas revoltas da natureza nesses fenômenos de tufões de furacões de explosões vulcânicas de terremotos com a consequência numa economia globalizada tal como é hoje que é uma consequência gigantesca e está também e agora estamos vendo de uma maneira muito explícita na propagação de vírus de questões ligadas à medicina que tem uma difusão muito rápida e muito grave num mundo globalizado como o nosso globalizado do ponto de vista da economia e globalizado do ponto de vista dos trânsitos dos fluxos do turismo da circulação de pessoas que é impossível controlar e conter então esse mundo enevoado esse mundo do nevoeiro esse mundo de incertezas que está mais uma vez mostrando sua face através da crise contemporânea este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo Márcia Vanza espaço em obra por Guilherme Wisnik Cotidiano na Metrópole com o professor Nabil Bonduque Olá professor essa semana você viajou aos Estados Unidos para dois seminários é isso? É isso Denis eu estou em Nova Iorque nós estamos aqui numa atividade que é de internacionalização da pesquisa debatendo com pesquisadores aqui da New York University as diferenças entre os projetos urbanos em Nova Iorque e em São Paulo além desse intercâmbio com pesquisadores nós iremos realizar também um seminário aqui na quinta e na sexta-feira mas infelizmente ele acabou sendo cancelado por conta do coronavírus que a política aqui nos Estados Unidos pelo menos nas principais universidades está sendo essa de cancelar todos os eventos que envolvam o público que envolvam a reunião de muitas pessoas a mesma coisa vai acontecer também em Berkeley onde eu iria em seguida participar de um outro encontro que eu encontro sobre organizações de movimentos de habitação nos Estados Unidos e no Brasil onde eu iria falar um pouco sobre o processo de ocupação de prédios vazios do centro de São Paulo e as políticas de habitação para o centro mas também acabei de receber agora de manhã um comunicado de que o seminário que esse seminário é um seminário bastante grande que reuniu vários acadêmicos e também representantes de movimentos de habitação e de homeless aqui dos Estados Unidos de várias cidades também foi cancelado pelo mesmo motivo então é isso que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos mas com essas restrições E o que você está achando sobre como eles estão lidando com o coronavírus nas cidades americanas? Olha, eu estou sentindo por esses dois exemplos que realmente eles estão sendo muito rigorosos estão muito temerosos de que haja uma expansão desse vírus tanto que todos os eventos públicos muitos eventos públicos estão sendo cancelados e as universidades as universidades tanto Stanford como Berkeley como aqui North University e outras universidades estão cancelando as aulas presenciais mantendo as aulas pela internet à distância e cancelando todos os eventos públicos nessas universidades em Berkeley até ontem eram eventos acima de 150 pessoas e hoje saiu uma outra determinação para cancelar qualquer tipo de evento dentro da universidade então realmente é uma política rigorosa porque muitos cientistas estão avaliando que a possibilidade de expansão do coronavírus é muito grande e muito rápida os estudos mostram que por exemplo na China e na Itália se evoluiu de poucos casos se multiplicam em uma semana por 10 em duas semanas por mil portanto isso é um alerta que talvez as autoridades brasileiras inclusive as autoridades da universidade devem estar um pouco mais atentas porque a política aqui nos Estados Unidos está sendo de realmente evitar qualquer tipo de agoneração pública e no caso da USP das universidades brasileiras das escolas talvez talvez a tranquilidade com que tem esse assunto em ser tratado pelas outras autoridades talvez seja falta de prevenção e realmente como as pessoas permanecem 14 dias sem apresentar sintomas e já contaminando as outras é bastante grave e nós vamos ficar atentos pelo menos a impressão que eu fiquei depois de ver o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos porque até o dia que eu viajei que foi no fim de semana não havia nenhuma disposição nesse sentido estava tudo confirmado e no início dessa semana agora ontem hoje tudo se modificou em função da avaliação de que a situação realmente é grave eu, Denis Pacheco conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP Cotidiano na Metrópole com o professor Nabil Bonduque Nabil Bonduque Nabil Bonduque